Alô, sou eu Te liguei mil vezes e você não atendeu Alô, sou eu Te mandei mensagens e você não respondeu Reconheço errado, não entendo, não aprendo ser de um amor só Mas no fim da noite sempre lembro de você e meu peito dá um nó Tive seu coração na palma da minha mão Mas deixei escapar, nem vi você voar Seu coração que me perdoou por várias vezes Mas não aprendi, sempre te traí Mas pode apostar que nas minhas recaídas pra você que eu vou ligar Reconheço errado, não entendo, não aprendo ser de um amor só Mas no fim da noite sempre lembro de você e meu peito dá um nó Tive seu coração na palma da minha mão Mas deixei escapar, nem vi você voar Seu coração que me perdoou por várias vezes Mas não aprendi, sempre te traí Mas pode apostar que nas minhas recaídas pra você que eu vou ligar Tive seu coração que me perdoou por várias vezes Mas não aprendi, sempre te traí Mas pode apostar que nas minhas recaídas pra você que eu vou ligar Mas pode apostar que nas minhas caídas pra você que eu vou ligar